O Vida ao meu irmão, meu irmão no Cão, a tua importância, do The War, o que volou? O Vida ao meu irmão, o meu seu mano, na tua importância... O Vida ao meu irmão, o meu irmão, o seu mano, a tua importância, do meu irmão, o meu irmão... O meu irmão e o seu mano, a tua importância, do meu irmão... Vai sair um pouco da minha luta, entendeu? Não fica mais uma volta, não tem que termitar o rasteiro, o rasteiro de chão, a cabeçada... Se meter a cabeçada no jogo, ela mistura com a meia lua das coisas e o jogo cresce e varia, consegue variar. É só ir à frente, né? Distribui o jogo de frente. Vários tipos de cabeçada aumentam o número do jogo pra caralho. E ela fala completa. É porque não é igual arrumar o jogo na meia lua, né? Na meia lua, fica na meia lua olhando o jogo roubado. Bora, bora! Calcaí ele e minha lua o tempo todo. Tem que ter a cabeçada pra sair pras costas pra variar. Quando ela tenta caçar pras costas, cria uma relação. E já é uma diferença. É que ela tenta caçar. E ela cabe o amor em todo. Ela tenta caçar. Obrigado.